Bem, estou fazendo um vídeo aqui sobre a visita do Lula na cidade de Tioflotone, Minas Gerais, em 21 de outubro de 2022. A gente vai ver aqui pelos vídeos que os meus conterrâneos enviaram, o conterrâneo de Tioflotone, Minas Gerais, que tudo do PT e do Lula ladrão é fraude, entendeu? É mentira. Aí vocês vão ver pelo segmento dos vídeos, tá? E aí eu vou tentando orientar vocês pela fala, tá? Aqui é primeiro o seguinte. Um ladrão, olha, pelo lado da puta vai passar, fecha as portas do comércio tudo. Começa fechando essa bosta toda. O lugar do ladrão é na cadeira, não é no meio de rua, não, moço, fazendo campanha. Tá vendo? Então o pessoal está revoltado da cidade com a visita do Lula ladrão porque o comércio todo fechou as portas, tá? E aí você pode ver que as pessoas que vieram para a visita, para a comitiva, são todas as pessoas contratadas, que vieram de fora de Tioflotone. Os ônibus ficaram parados no bairro de Marajoara, de Tioflotone, que fica mais ou menos assim, mil metros, um quilômetro do centro de Tioflotone, da Praça Tiradentes, tá? Aí você vai ver outro vídeo aqui, tá? Do pessoal concentrado, tá? Aqui, essa praça aqui, ficaram os ônibus parados, tá? Essa aqui é o bairro de Marajoara, de Tioflotone. A gente está vendo os ônibus aqui? Os ônibus estão aqui, ó. Está vendo esses ônibus aqui? Essa foto aqui é o seguinte. Durante a manifestação, o Tribunal Regional Eleitoral de Tioflotone, as pessoas dentro do tribunal estenderam a faixa de apoio ao Lula ladrão. Ou seja, não pode, entendeu? Então, você tem que ver como é que a fraude está correndo solta nas cidades pequenas, como Tioflotone, etc. O Tribunal Regional, que iria cuidar da segurança das eleições, você vê que não cuida, entendeu? Aqui, aí que eu vou te mostrar aqui a concentração. Você pode ver? Exatamente. Exatamente. Estou filmando aqui do prédio aqui, ó, onde eu moro. Então, isso que eu falo. Daqui a pouquinho eles fazem uma montagem aí. Fala que tinha aqui 50 mil pessoas, 100 mil pessoas com a cara mais limpa. Depois eu vou filmar para vocês verem aí. Os 70 ônibus que estão na rua de trás aqui, que é brincadeira, que eu queria saber quem é que paga essa conta. Alô, TCU, quem que paga essa conta, hein? As prefeituras? Tá vendo? Então, o pessoal já está revoltado, porque... Todas as pessoas estão recebendo 150 reais por pessoa. Muito cheio. E a gravação também, ó. Eles agora põem um carro, tem um carro de som lá gravando, que se tivesse o povo gritando. É bom que a gente vê isso. E vocês veem as ruas laterais ali, ó, vazias. Tá vendo? Então, as pessoas recebendo 150 reais por pessoa, tá? Aqui, ó. Proteste em Tioflotone, tá? Comerciantes fecham as portas antes da visita do Lula na cidade, em sinal de protesto contra a corrupção, tá? Os ônibus ficaram parados no bairro de Maradona de Tioflotone, cheios de ônibus contratados pelo PT, de fora de Tioflotone, Minas Gerais, para trazer 300 pessoas vestidas de vermelho, que não são de Tioflotone, para simular a multidão inexistente de apoiadores do Lula ladrão, tá? Aqui, ó. Tem muita gente escrevendo, ó. Sinceramente, eu acredito que está havendo fróde nas sessões eleitorais de Tioflotone, Minas Gerais. Como o Lula ladrão conseguiu 58% dos votos válidos para o presidente em Tioflotone, Minas Gerais, tá? Vou não roubar as sessões, mas não vai... Aqui, ou seja, o pessoal está falando que... Aqui tem um... Um sessão errando condenado. Você é eleitor de Lula? Sou, sou. E roubaram o seu celular onde? Na passeata de Lula, não foi? Foi, não foi? Foi, gente. Roubaram o celular dele na passeata dele. Você vê, gente. Nem eles. Vamos lá, que eu vou te vender um celular. Vamos embora. Entendeu? Então, ou seja, o apoiador de Lula, que é enganado, né? Até conheço esse senhor. Roubaram o celular dele nesse bloco aí de 300 pessoas que vieram para fora de Tioflotone, tá? Então... Atenção. Lula em Tioflotone. Não transite pelo centro da cidade com celular, carteira, contendo dinheiro. A partir de 14 horas, tudo votarão normal. Ou seja, o pessoal está avisando que vai ter confusão. Entendeu? E aí, ou seja, o Lula, como de fato ele fez, ele fraudou essa comitiva. Ele falou que tinha milhões de pessoas apoiando ele. É mentira. Como vocês viram aqui, que ele estava tudo mentira. E aqui tem o vídeo falando sobre a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro em Tioflotone também no dia 26. E falando de eleições ainda, conhecida como a capital das pedras preciosas, a cidade de Teófilo Ottoni virou destaque na fase final da campanha presidencial e uma mostra da disputa entre Luiz Inácio Rua da Silva e Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Gustavo Rui me explica pra gente. É muito amor, né, Uribe? A gente precisa ficar te chamando toda hora porque é muito amor. Conta mais. É tipo a irmã mais velha que puxa a orelha. Marcelo, aqui em Tioflotone tem muita coisa e tem disputa. Tioflotone é uma cidade que está localizada no Vale do Mucuri, que é vizinha ao Vale do Jequitinhonha, uma cidade que é a 16ª mais populosa de Minas Gerais. Mas ela é o símbolo da disputa de Lula e Bolsonaro no segundo maior coragem eleitoral do país. Ela é Lula-Zema, ou seja, deu vitória para Luiz Inácio Rua da Silva no primeiro turno, mas ao mesmo tempo para Romeu-Zema, que foi reeleito em primeiro turno. É uma cidade que tem o prefeito petista, mas que deu vitória para o Senado Federal, a Clintinho Azevedo, candidato do PSC, que tem o apoio de Jair Bolsonaro. Então ela representa um pouco esse espírito multifacetado de Minas Gerais, que tem sido alvo da disputa entre Lula e Bolsonaro. Lula deve desembarcar em Teófilo Otoni agora na próxima sexta-feira, Jair Bolsonaro na próxima quarta-feira, na semana que vem. E aí o objetivo é que você consiga virar votos em Minas Gerais. A diferença de Lula para Bolsonaro foi de 600 mil votos. Dentro da campanha petista, há um diagnóstico baseado em sondagens internas de que o apoio de Romeu-Zema e Jair Bolsonaro pode fazer Bolsonaro virar no segundo turno, ou seja, superar esses 600 mil votos e ficar na frente contra Lula. É por isso que Lula acabou dispensando e até adiando alguns compromissos. Ele iria, por exemplo, essa semana ao Amazonas. vai deixar para o final de semana ou para o começo da semana que vem para focar em Minas Gerais. Duas agendas, sexta-feira e sábado, somente em território mineiro, na companhia de Simone Tebbet, que teve uma boa votação em Minas Gerais e é considerada um bom cabo eleitoral para Lula, o segundo maior colégio eleitoral do país. Então tem o Afolotone, que não é uma cidade muito grande, mas se tornou um objeto de cobiça das duas candidaturas. Essa cidade que é considerada... Como vocês podem ver, entendeu? Então o Lula ladrão começa já o roubo até na visita à cidade de Afolotone e tal. Hoje é dia 21 de outubro de 2022 e Bolsonaro vai em Afolotone no dia 26 de outubro de 2022. 26 de outubro de 2022. E Bolsonaro, você vai ver que vai ter uma manifestação gigantesca de apoio ao presidente Bolsonaro. Isso aí são os ônibus da foto, dos ônibus que estão no bairro de Marajoara, lá perto de onde houve a concentração para aquele simulacro de multidão que não houve. Ou seja, no máximo, no máximo, no máximo, 500 pessoas, considerando umas 200 pessoas de Afolotone mesmo e umas 300 pessoas que eles surserem de ônibus de fora de Afolotone. Essa aí é a foto do Tribunal Regional Eleitoral de Afolotone com as pessoas com faixa de apoio ao Lula ladrão. Ou seja, houve Afolotone, com certeza houve fraude eleitoral. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado.